Uma Iva chegou na hora boa, então quem quiser fazer uma oração espontânea, uma mística, por favor, fique à vontade. Um de cada vez. Ninguém quer fazer uma oração, gente? Vou fazer uma oração. A Benedita. Por favor, Benedita. Vamos lá, gente. Boa noite a todos. Nessa reta final, para a escolha do novo caminho, nós estamos aqui com o coração cheio de esperança e nos preparando através das aulas. Guarda. Estão muito ricas para o nosso conhecimento e discernimento também. Aí vamos fazer a oração do Pai Nosso, que vai nos presentear com um novo conhecimento. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aproveitemos a aula do professor Ferdano. Obrigada. Muito obrigado, Benedita. Boa noite a todos oficialmente, espero que todos estejam bem. É com muita alegria que estou aqui de volta para mais uma aula, porque eu preparei para vocês. E hoje o nosso assunto é sobre história da igreja. O curso de história da igreja, dentro do curso de teologia, dura um ano. São oito aulas, porque temos dois mil anos de história para a gente contar. Então, oito aulas já é pouco, né? Então, eu vou tentar. Eu preparei de uma forma bem simples, mas com bastante conteúdo, para passar para vocês um panorama do que foi a história da igreja durante esses dois mil anos. Então, a história da igreja católica é muito rica, né? E também muito controversa. E a gente vai ver um pouco disso tudo, né? Eu costumo dizer que quando eu dou essa aula no curso de teologia, eu, diferente de muitos professores de história das escolas, né? Que não têm compromisso com a igreja, e até por causa disso eles aproveitam, né? E realmente mandam brasa, né? E falam muito mal da igreja, né? E que aproveita e dá mesmo, né? Na igreja, porque... Então, assim, vamos dizer, né? A igreja deu uma pisada na bola há alguns tempos, né? E é meio complicado. Mas a gente, né? Eu costumo falar, né? Não estava falando para vocês. Que por ser católico e tudo mais, a gente tenta... O que eu faço, né? A gente mostra, né? O que aconteceu, quais foram as circunstâncias, né? Dos acontecimentos, até porque vai acontecer as coisas, né? Dentro da história. E a gente entende, né? Que a igreja, né? E até por causa da mentalidade das pessoas e da época, né? Muitas coisas, então, aconteceram e acabaram culminando em fatos, né? Que muitas vezes são considerados, assim, bem negativos, né? E tacam na cara da igreja a todo momento, né? E tem alguns pontos que realmente são complicados. Mas a gente vai tentar passar um panorama aqui para vocês, tá? Eu peço desculpas porque eu estou sem câmera aqui no meu computador. Então, vocês só vão ouvir minha voz, né? Eu não vou aparecer mais uma vez. Ainda não comprei uma câmera, né? Mas espero que vocês aproveitem, né? E vamos lá. Eu vou passar a apresentação aqui para vocês. A gente começar... Todo mundo está vendo? Estamos sim, Fernando. Está ótimo. Ok. Muito bem. Então, vamos falar sobre a história da igreja, né? A história da igreja, né? Que... Tivemos muitos momentos, né? Momentos tensos, momentos complicados, em uma boa parte. E depois, né? E depois, né? Tivemos momentos, assim, meio complicados, vamos dizer assim, né? Vamos dar um panorama geral, né? Então, eu acho interessante essa figura aqui, né? Essa pintura que mostra os mártires dentro do ginásio, né? Lá no Império Romano. E, geralmente, acontecia assim, né? Lá com muitos cristãos, provavelmente nas épocas de perseguição, né? Os cristãos eram levados para essas arenas, né? Se vocês verem, alguns eram transformados em tochas vivas. Eles amarraram crucificados aqui, depois colocavam fogo e eles pegavam fogo. Enquanto alguns ficavam jogados lá no centro, né? Assim, e as feras, né? Que eram leões, tigres, atacavam eles, né? E faziam grande espetáculo. E todo o público adorava isso, né? Via e tudo mais, né? Era um grande divertimento para os romanos, né? Nessa época aqui. Às vezes, aconteceu também de alguns cristãos serem mortos por gladiadores, né? Antes das lutas. Então, era triste de se ver, né? O que acontecia com a igreja, tá? Então, antes de começar a falar da história da igreja em si, né? Vamos falar um pouquinho de uma introdução, né? Que eu quero falar para vocês. Porque, assim, a história da igreja tem bases na revelação divina, na manifestação das obras de Deus e na encarnação de Jesus Cristo no mundo, né? Que foi o evento, né? Na qual se materializa a ação de Deus, né? Fazendo-se homem e assumindo a natureza humana e interferindo na história. Em Jesus Cristo, né? O propósito do transcurso de sua vida, né? Na sua presença e nos ensinamentos no mundo, inicia-se a história do cristianismo e seus seguidores, que desejavam transformar sua vida, né? Seguidores eles que, por sua vez, se organizavam e tornaram a igreja presente no mundo. Na qualidade de fiéis ao mandato do próprio Cristo e de sujeitos que testemunharam o Cristo em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até os confins da Terra. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tá. Então, assim, é... Pra se contar a história, né? E qualquer história que se conte, precisamos de fontes, né? Existem as fontes históricas. Então, é... Quais são as fontes históricas, né? Da vida de Jesus? Jesus não deixou nada escrito, né? Não deixou nenhuma obra escrita, nada escrito. O que a gente sabe de Jesus é o que contam sobre ele, que seus discípulos e outras pessoas, né? Contaram em suas obras, né? Então, nós temos os evangelhos, né? Os quatro evangelhos que contam, né? Os acontecimentos da vida de Jesus. E as cartas de Paulo, né? Que são as fontes mais próximas, né? Da data de morte de Jesus, né? As fontes, né? Vão apresentar, só que, assim, existem algumas lacunas, né? Que a gente acaba não sabendo o que aconteceu da vida de Jesus. Então, tem pouco que se sabe mesmo, né? Da vida de Jesus. Tem uma lacuna aí dos 12 até os 30, entre aspas, né? Que a gente não sabe o que aconteceu, né? A gente entende e imagina que Jesus tenha crescido, né? O que Jesus, como foi um judeu, né? Que viveu lá na cidade de Nazaré, junto com sua mãe, né? E imagina, assim, que ele trabalhava com o José, né? Sua mãe e seu pai, com o José. Trabalhou como carpinteiro, né? Então, e estudou, né? Porque Jesus, ele estudou a Torá, né? Ele frequentava a sinagoga e frequentava as escolas, né? Farisaicas. Então, a gente imagina que Jesus tenha crescido, né? Como qualquer cidadão judeu, né? Da sua idade, tinha crescido, né? Só a diferença é que, normalmente, um judeu, né? Lá, entre os seus 16, 18 anos, se casam, né? Só que nenhuma das fontes, né? Que nós temos, fala sobre o casamento de Jesus, né? E que Jesus não tinha se casado. O que é muito incomum para um judeu, né? Da sua época. Isso deve, assim, a gente imagina que como no... Se Jesus tivesse se casado, teria falado, né? Nos evangelhos, né? Ou nas cartas de Paulo, teria alguma referência, né? Em relação ao casamento de Jesus, né? A família de Jesus. Porque fala de Pedro, né? Que Pedro também foi casado e tudo mais, né? E que mostra Jesus indo para a casa de Pedro, né? E curando a sogra de Pedro e tudo mais. Então, se Jesus tivesse se casado, com certeza estaria falando no evangelho. Porque o casamento para o judeu é algo muito significativo, né? Porque a família é muito sagrada, né? E principalmente filhos, né? Quanto mais filhos se tem, mais abençoada é a família, né? Mais cheio de bênçãos é a família com quanto mais filhos se tem, né? E quando não há filhos, né? Quando a mulher não consegue ter filhos, então é meio que uma família não abençoada, né? É meio que uma família que foi castigada, entre aspas, né? Porque não teve filhos. Então, assim, nas fontes cristãs, né? Que nós temos os evangelhos, as cartas de Paulo, né? É uma apresenta lá a história de Jesus. Só que, assim, a gente sabe que os evangelhos, né? Assim como as cartas de Paulo e também como todo livro, né? Da Bíblia, são livros teológicos, né? Então, por serem livros teológicos, né? Não há uma intenção e não há um cuidado todo cronológico e histórico, né? Porque o objetivo dos evangelhos, das cartas de Paulo, não era contar a história de Jesus, mas contar os feitos de Jesus, né? Através de teologia, né? Toda a parte teológica da ação de Deus na história, como é todo o livro da Bíblia, né? Deus atuando na história, né? E Jesus é como se fosse o ápice de toda a atuação da história de Deus com relação à humanidade, né? Deus, ele vem, ele mesmo, né? Se fazendo ser humano e vem, né? Nos mostrar como se deve fazer, né? Como se deve agir, como se deve viver, né? Através de Jesus, né? É o ápice da revelação de Deus, né? Jesus Cristo, né? Esse grande evento em que Deus, ele mesmo, se fez homem, né? E se tornou finito, né? Porque Deus é infinito, né? E Deus se torna finito, né? E a sua finitude vem pra mostrar pro ser humano que é possível, sim, né? Seguir o projeto de Deus, né? Que é possível fazer a vontade de Deus e implantar o reino de Deus na Terra. Jesus, ele veio, né? Não só com palavras, né? Mas principalmente com os seus atos, né? Assim como Deus, né? Que fala e age, né? Jesus também, ele age, né? Em sua fala. A fala de Jesus é ação, né? Então, isso é claro pra nós, né? Nessas fontes cristãs. E tem fontes também não cristãs, né? Do que se fala de Jesus Cristo. Não é muita coisa, né? É pouquinha coisa que se fala de Jesus e dos seguidores de Jesus, né? Mas ela está aqui em alguns textos, né? Existem fontes judias, né? De judeus falando de Jesus, falando dos acontecimentos. Então, temos o Flávio Joséfo, né? Que é o principal fonte, né? Da época do século I, é uma fonte judaica, né? Do século I. Ele vai escrever dois livros, né? E um desses livros vai trazer dois trechos, né? Dois textos que citam Jesus. E tem a tradição talmúdica, né? Então, dentro do Talmud, principalmente no Talmud de Jerusalém, há citações, né? Que fala de Jesus, né? Que fala dos discípulos de Jesus, né? E geralmente muito mal, né? Mas citam, né? Então, quer dizer que existiu, né? Nessa época, né? Principalmente aqui a tradição talmúdica, né? Ela vai até o século IV, né? Depois de Cristo. Então, há citações, né? De rabinos que encontram, né? Discípulos de Jesus. E há uma discussão, né? Há um conflito aí. E isso é trazido, né? Dentro de alguns textos do Talmud. Existem algumas fontes pagãs, né? Que são fontes romanas. Tem o Tácito, né? Suetônio e Plínio, o Jovem, né? Que há textos que vão falar, né? Citam, principalmente, os discípulos, né? Alguns textos, né? Que citam, por exemplo, né? A perseguição de Nero, né? Agora não me lembro qual. Acho que é Plínio que vai falar, né? Sobre... Não sei se é Plínio ou é Tácito que fala sobre... O Nero que pôs fogo em Roma e culpou os cristãos e perseguiu os cristãos, né? Então, essas aqui são as fontes históricas que nós temos. O que acontece, né? Até o século XVIII, a igreja, ela nunca foi desafiada ou contestada com relação à existência de Jesus. Depois do século XVIII, né? Que a gente vai ter toda a questão do iluminismo e a questão do racionalismo. Alguns filósofos vão questionar a igreja com relação à existência de Jesus fora das fontes cristãs, né? Porque, para essas pessoas, as fontes cristãs, elas são, vamos dizer assim, são fontes tendenciosas, né? Ela vai realmente falar de Jesus, né? Ela vai defender Jesus. Então, elas são tendenciosas. Elas não serviriam plenamente como fonte para a comprovação da existência histórica de Jesus. Aí, a igreja, então, ela vai buscar, né? A partir lá do século XVIII, ela começa a procurar fontes externas, né? Fonte fora, né? Das fontes cristãs e acabou encontrando, né? Nesses textos aqui que a gente apresentou, nessas fontes não cristãs. Então, essas fontes não cristãs, elas vão ser consultadas, descobertas, depois do século XVIII só, né? Quando há esse questionamento perante a igreja, né? Que antes não tinha, ninguém contestava nada, ninguém falava nada da igreja. A partir do século XVIII vai ter isso e foram essas fontes aqui. Uma coisa importante também, né? Que eu costumo falar na aula, né? Sobre a palavra igreja, né? Da onde que vem a palavra igreja? Então, igreja, ela vem do grego eclésia, tá? Tá aqui destacado, né? Nesse quadrado vermelho. Então, aqui é uma parte, né? Do texto lá de Mateus 16, né? 16, 16 a 18, né? Tá aqui. Aqui tá nos versículos, né? Que fala assim, que é aquela parte lá, né? Que Jesus fala pra Pedro, Pedro, tu és pedra, né? Que tá aqui, ó. Pedro, tu és pedra e essa pedra eu edificarei a minha igreja, né? Tá aqui a tradução, né? Que se traduziu a palavra, a palavra é eclésia. Na verdade, essa palavra eclésia, ela quer dizer assembleia, tá? Então, a melhor tradução aqui, né? Não era, edificarei a minha igreja, mas a minha assembleia, né? A eclésia, pra vocês entenderem, né? Era a reunião que se fazia dentro da cidade. Então, dentro das polis romanas, os cidadãos, quando eram necessários de fazer alguma, tomar alguma decisão perante a polis, né? Em alguma coisa relacionada à cidade ou ao bairro, à localização lá, eles faziam uma assembleia com os cidadãos, né? Que era chamada de eclésia. Essa assembleia só frequentava, né? Como eu falei, os cidadãos. Quem são os cidadãos, né? São homens que têm um poder aquisitivo, né? Que eram cidadãos romanos e que eram destacados, né? Dentro lá da sociedade. Então, não era pra qualquer um. Poucas pessoas acessavam a eclésia, né? Agora, a eclésia cristã, não, é diferente. A eclésia cristã, qualquer pessoa, né? Ela tem acesso e qualquer pessoa tem um grau de importância dentro da eclésia. Então, dentro da eclésia cristã, era permitido mulheres, permitido crianças, era permitido escravos, permitido os pobres, né? Então, todos tinham pé de igualdade, né? Todos tinham a mesma importância dentro da eclésia cristã. E a eclésia cristã, então, ela vai trazer, vai atrair essas pessoas. Então, as minorias, as pessoas menos valorizadas, né? As pessoas que passavam dificuldade, que eram excluídas da sociedade romana, elas acabavam vindo, né? Para a eclésia cristã, né? Então, por isso que havia tanta gente, né? Pobre, necessitada, né? Quantos escravos, né? Dentro das eclésias, dentro da igreja cristã. Então, é importante entender a palavra eclésia, que significa assembleia. Então, ela está mais voltada à reunião de pessoas do que o prédio, a construção, né? Então, quando se fala igreja, né? Quando cita a igreja dentro das escrituras, né? Com o grego eclésia, né? Ele está querendo dizer da reunião de pessoas, não necessariamente do prédio da construção, né? Então, a eclésia era a reunião de pessoas, né? A reunião dos cristãos é esse ponto que está se fazendo referência, né? Então, tá? Então, esse é o ponto importante falando da assembleia, né? Aí, antes de a gente começar a entrar dentro da história da igreja em si, eu queria fazer essas três perguntas aqui para vocês, né? E ver se vocês concordam com as afirmações que estão aqui, né? Vocês acham que Jesus queria fundar uma igreja? Aí, eu perguntaria, né? Quem fundou a igreja cristã e esse evento fundante da igreja, né? Vocês acham que Jesus queria fundar uma igreja? Aí, eu pergunto a vocês, meus queridos. O que vocês acham? Eu acho que não, né? Ele veio para dar prosseguimento, né? Muito bem, Anderson. Mais alguém que iria opinar? Não. Não. Só porque está as respostas aí, ninguém queria discordar? Porque isso é importante a gente ter em mente, né? Isso é importante também, a gente entender essa questão. Jesus, ele não realmente, ele não vai querer fundar uma igreja. Jesus não veio fundar uma igreja, né? Jesus é judeu, né? Ele vem dentro de uma sociedade judaica, né? Ele nasce numa cidade muito pobre, né? É uma cidade tão pequena e tão pobre dentro de Israel que não tinha nem no mapa lá de Roma, né? Os romanos nem davam importância para a cidade de Nazaré. É, inclusive, né? Tem até num texto lá de Romanos, de Romanos, ó, desculpa, do Evangelho de João, né? Em que o Natanael, se eu não me engano, ele vai falar, né? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré, né? Quando é questionado, quando ele questiona, né? Que fala de Jesus, ele fala, mas vem, pode vir alguém de Nazaré para saber como que é essa questão. Nazaré está lá para cima, né? Na região ali da Galiléia, né? E os galileus, né? Eram lá, né? Do extremo, né? Lá do extremo norte, nordeste, né? Então, eles eram meio que... Como era do campo, né? Lá tinha muito campo, então... O pessoal lá de Jerusalém, né? São meio que uns caipira, né? Pessoal lá do campo, assim, são meio bronco, né? Então, eles já falavam... Tinha essa impressão, né? Vamos dizer assim. E Jesus, ele vem, né? Dentro de Israel, como um judeu. E ele estudou a Torá, né? Como todo judeu. Ele vai estudar a Torá. E ele estuda bastante. A gente pode ver, né? Que ele tinha um grande conhecimento da Torá. Dá para ver também, né? Pelo que ele ensinou. Que ele... Muitos dos seus ensinamentos vêm da escola farisaica. Então, provavelmente, ele estudou na escola farisaica, né? Geralmente, né? Os teólogos vão... Vamos entender assim, né? Que Jesus, ele provavelmente, ele estudou na escola de Hillel, né? Tinha duas escolas na época, lá no século I, né? A escola de Hillel e a escola de Chamai. Hillel era mais progressista e Chamai era mais conservador. Então, Jesus, ele era mais, assim, progressista, né? E... Com relação, né? Ao judaísmo. E a maioria das ideias de Jesus tinham mais a ver com a escola de Hillel. Apesar de que tinha algumas coisas que Jesus tinha de Chamai, né? Como, por exemplo, o casamento, né? A questão do divórcio, né? Que ele vai defender que não se pode divorciar, né? Da mulher e da mulher, porque o que Deus e nenhum homem nos separa. Isso é ideia do conservadorismo de Chamai. E... Que, diferente da escola de Hillel, que falava que não teria problema em haver, né? Separação. Desculpa, gente. Aí, vai fazer a pergunta, então. Mas se Jesus não queria fundar a igreja, então por que que se fundou, né? Quem fundou a igreja cristã, né? E, assim, não há um fundador único, né? Não dá pra identificar assim, ó, foi Jesus que fundou? Não, não foi Jesus. Ah, então foi Paulo? Não, foi Pedro. Foi... O que se diz, né? O censo, né? Por ser uma igreja apostólica, vamos dizer, assim, que os apóstolos reunidos com todos os discípulos fizeram essa reunião. E a igreja foi, então, surgir, né? Ela vai surgir dentro de um grupo, né? De judaico que começou a... Aparecer com a ideia de que o Messias tinha vindo e ele morreu e ressuscitou, né? Tanto é que o evento fundante da igreja vai ser a morte e ressurreição de Jesus. Vai ser o grande evento, né? O grande acontecimento dentro da igreja, né? Vamos dizer assim, né? Dentro daquele grupo que vai fazer com que eles, então, se reúnam e vão dar prosseguimento naquilo que Jesus começou, né? Todo o ensinamento de Jesus, ele vai passar pra frente, vai continuar, né? A partir dos seus apóstolos e dos discípulos que vão depois fazer mais discípulos e aí vai indo, né? As novas gerações dentro da igreja, tá? Então, o cristianismo, ele vai ser uma seita judaica, né? Então, lembra que a gente falou, quando eu falei de Palestina na época de Jesus, né? Existiam algumas seitas judaicas, né? Os sabuceus, os fariseus, né? Os elotas, né? Os sicários, os essênios, né? Que são vários grupos, né? Os erudianos, grupos que estão dentro da sociedade judaica. A partir ali, lá do ano 30, vamos dizer assim, né? Ano 30, 30 e poucos, vai surgir um novo grupo, né? Que vai ser conhecido como os nazarenos, em hebraico, né? Ou em aramaico, né? Os naxirim, né? E esses nazarenos, eles vão participar, né? Da vida, né? Lá do templo, vai participar da vida da sinagoga, né? Da vida normal, né? Da sociedade judaica. Só que eles vão trazer essa novidade, né? Opa, veio Jesus e ele é o Messias. Então, eles reconhecem Jesus como Messias, né? Eles vão falar da morte e ressurreição de Jesus, né? Jesus agora ressuscitou. E, então, eles vão dar continuidade, né? A isso, e vai, então, crescer um grupo normal dentro do judaísmo, né? Como é comum no judaísmo haver sempre grupos, né? Que conflitam entre si por ideias, né? Como já havia antes, né? Os fariseus, os saduceus, né? Vai, então, entrar esse grupo. Tanto é que os romanos não vão... Não tem nenhuma indiferença com relação a esse grupo. Não vai ter perseguição nesse início aqui do grupo. Porque eles eram judeus, então. Era só mais um grupo de judeus, né? Os romanos achavam já estranho o judaísmo, os judeus estranhos. Então, mais um grupo de estranhos aí que falam que um rabino que existiu lá que foi morto porque foi contra o Império Romano. Acabou ressuscitando, voltando à vida, né? E agora eles vão continuar. Então, era uma ideia, assim, né? Que os romanos eram meio absurda, né? Mas foi o que aconteceu. Como que era característica desses nazarenos, né? Então, lá no texto de Atos 2, né? 42 a 47, que é um texto muito conhecido. Imagino que vocês devem conhecer, né? Que vai falar sobre essa primeira comunidade, né? Que era a comunidade lá de Jerusalém. Esses primeiros nazarenos aí, como que eram eles, né? Então, eles tinham o batismo em Jesus Cristo como rito de iniciação. Então, todo mundo que, para entrar no grupo, tinha que ser batizado, né? Primeiro. E esse batismo era para a remissão dos pecados. E eles, então, se tornavam cristãos. Deixavam a vida passada para a nova vida. Eles tinham assiduidade nos ensinamentos dos apóstolos, né? Então, os apóstolos estavam lá e ensinavam, né? Eles continuaram os ensinamentos de Jesus, né? Então, eles estavam lá para passar esse ensinamento que eles receberam de Jesus para o grupo dos nazarenos. Tinha uma característica, né? Da reunião no domingo e fração do pão. Então, eles iam sábado para a sinagoga, né? Faziam o shabat normal, né? Não trabalhavam, não faziam nada no sábado. E no domingo, eles se reuniam nas casas e faziam a fração do pão. Então, eles eram assim... Como falavam a fração do pão, né? Não era só pegar um pedaço de pão, né? Ou a Eucaristia, assim, só. Eles faziam a celebração, né? Fazendo isso, né? Fazendo em memória de Jesus. Mas, também, eles faziam os ritos de comida, né? Eles comiam mesmo, faziam almoço. E muitas pessoas, né? Dentro desse grupo, que, às vezes, não tinham nem o que comer, né? Mal tinham o que comer durante a semana. Iam lá, domingo, para poder matar a fome e comer. E eles se reuniam assim, né? Todos sentados à mesa. E tem um ponto importante, né? Porque o judeu, para sentar à mesa, ele só senta à mesa de quem tem intimidade, né? Então, esse grupo, era um grupo... Estávamos sempre juntos, muito unidos, né? E eles tinham, né? Eles eram comunidades fraternas. Por quê? Porque eles dividiam tudo, né? Eles tinham tudo em comum. Então, está lá, né? No texto, nesse texto aí de Atos. Falam, né? Que eles tinham tudo em comum. Então, o que eles faziam? Eles pegavam tudo que tinham. Entregavam na mão dos apóstolos, né? E os apóstolos iam distribuindo entre eles, conforme a necessidade. Então, ninguém passava necessidade. Ninguém passava dificuldade, né? Todos tinham o mínimo, o necessário para viver. E eles viviam lá, sempre unidos. Um ajudando o outro, um orando pelo outro, né? E sempre colaborando para o bem-estar dessas pessoas. Então, era assim que eles viviam, né? Eles tinham tudo em comum. Não tinham... Eles não tinham propriedades, né? Eles vendiam as propriedades para que pudessem entregar na mão dos apóstolos, para que os apóstolos dessem para todos, né? Para que todos pudessem ter uma igualdade. Então, eram comunidades fraternas por causa disso, tá? Então, qualquer coisa, vocês depois conferem lá no texto de Atos 2, 42 e 47, né? Que é um texto muito famoso. Uma coisa, pessoal. Se vocês quiserem comentar, fazer uma pergunta, né? Pode ir falar, tá? Não se preocupem, não. Pode ir a falar que... A gente vai falando aqui, vai respondendo as questões, tá? Eu estou dando uma olhada aqui no chat, se tem alguma coisa, mas tranquilo. Aí, agora, a gente vai, então, passando para a introdução, entendeu? É importante ter esse em mente, né? Então, a comunidade, a igreja, ela vai surgir, né? Então, o início da igreja é uma comunidade de judeus, né? Que estão dentro lá de Jerusalém, a princípio, né? Começam lá em Jerusalém. Depois, o grupo, né? Vai... O que vai acontecer, né? Lá no ano 70, vai ter a destruição do templo. Então, vai haver uma diáspora judaica, né? Então, vai ter... O templo vai ser destruído, os saduceus vão ser mortos. Os essênios são todos mortos também. Os elotas também acabam sendo mortos, né? Boa parte deles. E vai sobrar, basicamente, dentro do grupo de judeus, né? Que não morreram na guerra lá do Império Romano. Vão sobrar os fariseus e os nazarenos. Os fariseus, eles saem, conseguem sair, né? E levar a Torá e tudo que eles têm, assim, de conhecimento judaico. Eles levam e vão para a cidade de Avni, né? Que fica próxima a Jerusalém. Em Avni, eles vão fundar uma escola, né? Escola farisaica. E, a partir daí, né? Yohanan Benzakai, que é o líder, né? Da sinagoga nessa época, ele vai fundar uma escola. E, a partir dessa escola, eles vão reformar todo o judaísmo, né? Para que agora eles se adequem à nova realidade, né? Não há mais templo. Então, se vocês pegarem a Torá, vocês vão ver que a Torá é muita coisa, muitos ritos, né? Que estão em Levídico, né? E muitos rituais e tudo mais, eles se concentram muito no templo. Só que agora não tem mais templo, né? O templo foi destruído. Então, não há mais sacrifícios no templo. E tudo girava em torno do templo, né? O sacrifício era necessário para o perdão dos pecados e tudo mais, né? Para a purificação, né? Porque a religião judaica era muito do puro e impuro. Se você ficar assim, o puro precisa se purificar e ir lá no templo. Agora não tem mais isso. As festas judaicas, né? As três principais festas judaicas, a peregrinação para Jerusalém. E esses... Todo judeu de todas as partes do mundo tinha que ir para Jerusalém para poder fazer o sacrifício no templo e tudo mais. Agora não tem mais o templo. Então, como que a gente vai fazer as festas, né? A festa de Pentecostes, a festa da Páscoa, né? A festa das cabanas. Como que vão fazer isso? O Ionquipurro, né? Que era no templo que o sumo sacerdote entrava no Santos dos Santos para pedir os perdão dos pecados de toda Israel, né? Agora não tem mais tempo. Como que vai fazer isso? Não tem mais sumo sacerdote. O sumo sacerdote foi morto. E como que fica isso? Então, há toda uma atualização que esse pessoal, os fariseus lá, com o Yohanan Ben-Zakai, vai para a Yavne e faz isso. E tem os nazarenos, né? Que vão sair lá de Jerusalém. Vai ficar algumas pessoas em Jerusalém ainda, mas vai... É uma boa parte. Vai para Pela. Tem outra parte que vai lá para Antioquia. Outros vão lá também para a Galiléia, né? Algumas partes na Galiléia. Então, vai haver uma separação, né? Assim, das comunidades. E se espalha também pelo Império Romano. Várias comunidades, então, estão indo para o Império Romano, né? E vão surgir. Paulo, depois, ele vai fundar mais comunidades ainda, né? Mas algumas comunidades iniciais, né? Comunidade de Mateus, né? Comunidade de Marcos, vão... Mateus é composto só de judeus, então, eles estão mais próximos ali de Jerusalém, né? A comunidade de Marcos, ela está dividida, né? Entre judeus e não judeus. E vai ficar um pouco mais ali próximo da Galiléia, né? Então, vai... Esses judeus, são os nazarenos, eles vão, então, se espalhar também, assim como todos os judeus se espalham, né? Pelo Império Romano, tá? Então, a gente vai falar que surge a Igreja de Jerusalém, né? Lá no ano, mais ou menos, no ano 30, né? Que imagina-se que Jesus tenha morrido, né? Mais ou menos no ano 30. Assim, a gente não tem uma data específica porque não tem a datação lá nos evangelhos, né? Porque até não é, como a gente falou no começo, né? Não é a preocupação dos evangelistas contar fatos históricos, mas fatos teológicos. Então, não há preocupação em datar, né? Lucas até, ele consegue dar uma data, né? Então, lá no livro de Lucas, se eu não me engano, no capítulo 3, ele faz umas referências, né? De... Do imperador, né? Tibério. Ele vai falar, né? Do que tinha... Quem era o... Que era Pôncio Pilatos, né? Que era o governador, né? O procurador romano na Judéia. Aí vai falar dos reis, né? Que estão lá. O Herodes Antipas, né? E vai falar de Felipe também, Herodes Felipe. Aí ele vai datar mais ou menos a data do ano 28, quando Jesus começa, né? A... Vamos dizer assim, né? A... As suas pregações, né? As suas pregações mesmo. Eu vou começar a falar, né? Por toda Israel. Então, é... Lucas cita mais ou menos o ano 28, né? Então, é... Imagina-se que tenha durado três anos, né? Então, pode ser no ano 30, 31. Então, pode-se dizer assim que Jesus tem morrido mais ou menos no ano 30. Então, foi quando surgiu a igreja. Lá em Jerusalém, né? O pessoal lá, a comunidade dos nazarenos. No ano 40, já havia, né? Se espalhado, né? Por... Galiléia. E até fora da Galiléia, quando chegou na Antioquia. Antioquia era uma cidade romana, né? Ficava um pouco acima da Galiléia, né? Tinha muitos gentios já convertidos dentro da comunidade lá da Antioquia. Paulo, né? Ele estava lá. Ele vivia lá na Antioquia, né? Ele pertence a essa comunidade. E é quando acontece a... Vamos dizer, o primeiro conflito, entre aspas, né? Que é a questão do que fazer com os não-judeus que se convertem para a igreja, né? Entram dentro da comunidade dos nazarenos. E o que fazer com esse pessoal que não é judeu, né? Então, vai ter um grupo lá, que é o grupo de Tiago, né? Que era o líder lá de Jerusalém, né? Ele vai... Ele vai... Eu tenho um grupinho lá que vai falar que os gentios precisam passar, né? Se tornar... Como que é a palavra? Eles precisam ser... Agora fugiu a palavra. Rosélitos. Isso! Obrigado! Quem que falou? Marcela. Oi, Marcela! Muito obrigada! Exatamente! Ah, estou vendo que você está prestando atenção nas aulas. Muito bem, gostei! É isso aí! Eles queriam que se tornassem prosélitos, né? Que eram os gentios que se convertiam e faziam, passavam pela circuncisão, né? Então, eles queriam que os gentios fossem circuncidados e seguissem a toráfrica da letra, né? Como se fosse um judeu. Mas, um grupo, né, não aceitou o grupo da Antioquia, liderados por Paulo. Eles não vão aceitar essa questão. E eles, então, vão entrar numa discussão, né? Até Pedro foi lá na Antioquia, né? Pedro lá comeu uns toicinhos, gostou, achou interessante, né? Só que aí, quando chegou esses judaizantes, né, o Pedro já ficou meio ressabiado, assim, ficou desconfiado e acabou ficando do lado dos judaizantes e deixou Paulo um pouquinho chateado com Pedro, né? E Paulo, ele vai, então, lá pra Jerusalém levar essa questão e, quando ocorre o primeiro concílio, né, que a gente considera que é o concílio de Jerusalém, que é que está narrado, né, em dois... Lá em Atos, né, o capítulo 15, de 1 a 21, que é a narração feita por Lucas, né? E Gálatas, 2, de 1 a 10, que é Paulo contando o que aconteceu. Só que em Gálatas, 2, Paulo está meio nervoso, então ele dá umas patadas, assim, então ele fica, conta, meio bravo, né, essa história que aconteceu. Então, tem algumas divergências nesses dois textos, né, mas quando vocês estudarem... Tanto as cartas paulinas, né, as cartas de Paulo, a gente, quando vai estudar a Gálatas, fala sobre isso, e quando a gente estuda lá, né, a história da igreja, a gente faz um panorama mais detalhado com relação a isso aí também, a esse acontecimento, né? No final, o que acontece, né, Paulo mostrou o que estava fazendo na Antioquia, levou Tito, né, que é um gentil convertido, e Paulo, então, mostrou, falou que pra ele não precisava fazer, né, submeter os não-judeus para os costumes judaicos, né, e isso foi aceito lá por Tiago e pelos outros apóstolos que estavam presentes, então não precisou, né, e Paulo, então, ele vai... Desculpa, vai lá pregar para os gentios, então Paulo se torna o apóstolo dos gentios, né, e aí que ele começa, então, as suas viagens, né, mais ou menos em torno do ano 45, é quando Paulo começa as suas viagens, né, que nessas viagens Paulo vai viajar por todo o Império Romano e vai fundando comunidades em algumas cidades que ele vai parando, né, vai passando, e aí ele vai começar a escrever cartas para essas comunidades, né, ele funda as comunidades, depois começam a acontecer os conflitos, chegam a Paulo e perguntam para Paulo, né, tanto é que em Gálatas, esses judaizantes, né, que iniciaram o Conselho de Jerusalém, eles vão lá para a comunidade de Gálatas e eles vão denegrir a imagem, né, vão falar mal de Paulo, vão falar que Paulo não tem autoridade porque ele não foi apóstolo e Paulo fica bravo por isso, né, e aí vai acontecer, a carta de Gálatas vai surgir para exatamente falar sobre essa questão, tá, mas quando vocês estudarem Paulo, mais detalhadamente no curso de Teologia, vocês vão entender direitinho, vocês vão verificar, né, esses acontecimentos com mais detalhes. em 64, depois de Cristo, a gente vai ter, né, essa questão do imperador, Nero, que põe fogo em Roma, né, o que acontece? Nero queria construir um palácio numa região lá de Roma, que tinha umas casas de bastante gente pobre, né, era quase uma comunidade, né, um cortiço, e Nero vai pôr fogo nesse lugar, né, e vai culpar os cristãos, e esses cristãos então começam a ser perseguidos, né, dentro do Império Romano, e muitos cristãos são mortos, né, começam a surgir os primeiros mártires aqui, né, nessa mesma época, né, no ano 64, começou a primeira, foi escrita a primeira parte do Apocalipse, e também mais ou menos no ano 67, 68, que começa a escritura do Evangelho de Marcos, né, Marcos foi escrito mais ou menos nessa época aí, um pouco antes da destruição do templo, e a diáspora judaica, né, do Império Romano, no ano 70, tá? No ano 80, 90, é quando são elaborados os Evangelhos de Mateus e Lucas, né, é escrita algumas cartas, algumas cartas, né, de Paulo, mas não foi Paulo que escreveu, vai ter algumas cartas que são da escola paulina, né, que são escritas, e há também, né, uma grande problemática aqui, que é o conflito entre fariseus e nazarenos, né, dentro das sinagogas, e havia um, surgiu, né, um líder aqui, dentro dos fariseus, que é o, é, como que é o nome dele, agora fugiu, o, eu vou lembrar, mas é, é que o Paulo, o mestre do Paulo era o avô desse, desse rabino, né, que comandava a escola dos fariseus, aí que eles vão, é, expulsar, né, os nazarenos das sinagogas, né, eles fazem uma oração de maldição, né, maldizendo os nazarenos, e eles saem e acabam sendo expulsos das sinagogas, né, lá na, principalmente ali na região de Jerusalém, né, mais ou menos no ano 95, quando começa a perseguição por Domiciano, né, então Domiciano começa a perseguir os cristãos, né, que é quando se escreve a segunda parte do Apocalipse, né, mais ou menos no ano 95. Aí no ano de 100 a 120, né, vão ser escritos, né, o Evangelho de João, algumas cartas, né, outras, as cartas católicas vão ser escritas mais ou menos nessa época, né, também, e a finalização dos textos do Apocalipse, né, e alguns textos apócrifos também vão ser escritos nessa época, e posterior, né, até o século 2 também, século 3 também, no início do século 3 vai ser escrito alguns textos apócrifos, ok? Até o ano 313, a igreja, ela vai, é, ela vai sofrer algumas mudanças, né, a maioria que era de judeus vai, vai começar a mudar, né, vai haver uma maioria de gentios convertidos, né, para o cristianismo, e vai haver momentos de muita perseguição, né, assim, as perseguições, elas não vão deixar de acontecer, né, só que há momentos na história em que a perseguição, ela é mais agravada, né, existe alguns imperadores, né, como Adriano, né, como Domiciliano, né, o Domiciano e o Domiciliano, que foi lá no século 3º, que vão fazer algumas perseguições, né, para poder eliminar mesmo o cristianismo, né, só que eles não vão conseguir. Nesse período, né, a igreja, ela vai se reunir, né, escondida, muitos cristãos, eles se escondiam, e normalmente, era, eles se encontravam nas catacumbas, né, catacumbas eram, é, cemitérios, né, então eles faziam encontros dentro do cemitério, que é onde eles ficavam tranquilos, né, então, nesse período vai ser muita perseguição, né, até chegar no ano 313, tá, chegou no ano 313, é, com o imperador Constantino, o imperador Constantino se converte ao cristianismo, né, e ele vai fazer o édito de Milão, ele vai emitir o édito de Milão, que vai dar liberdade ao culto aos cristãos, então os cristãos, eles passam a ter liberdade ao culto, eles não vão ser mais perseguidos, né, por serem cristãos. Então, beleza, né, aí para as perseguições, a partir do ano 313. Ah, sim, eu tô lendo aqui, né, que o Reis escreveu, né, o conflito entre fariseus e nazarenos precisaria ser mais bem estudado. Sim, é, e, assim, a gente estuda isso no decorrer do curso de teologia em algumas matérias, né, e vai falando sobre esse conflito, tá, não foi um conflito, assim, é, foi um conflito mais localizado aqui na própria Jerusalém, né, a gente sabe que em muitos lugares dentro do Império Romano coexistiram até o século VII, né, depois de Cristo, tanto as sinagogas quanto as igrejas, né, tinha cidades romanas em que a sinagoga era do lado de uma igreja, né, cristã, então a gente sabe que a relação entre igreja e sinagoga não foi totalmente conflitante em todo o Império Romano, né, não se sabe ao certo, assim, por que que a partir do século VII, né, que há uma, realmente, uma ruptura entre a relação da sinagoga com a igreja, não tem ao certo por nenhum motivo, né, mas até o século VII sabe-se que há uma convivência pacífica e tolerante entre os dois, né, tanto a igreja quanto a sinagoga, que nas cidades romanas, tá, mas é, existe material, né, existe estudos, né, escolas, né, que tem a escola lá do, o Centro Cristão de Estudos Judaicos, né, o Hugo conhece lá, né, também, o Hugo pertence lá, né, faz curso lá, né, e tem, eles dão bastante cursos em relação a isso, né, eles têm um, são especializados, vamos dizer assim, exatamente nessa relação, né, com o judaísmo, a espiritualidade judaica, eu fiz o curso de pós-graduação lá, né, de cultura judaica-cristã, então lá tem um estudo, assim, bastante detalhado com relação a essa relação, né, entre judeus e cristãos, né, os nazarenos e fariseus, e depois, né, a igreja cristã com a igreja judaica, né, judeus e cristãos, é bem interessante lá o curso que eles dão. Aí o que acontece? A partir do ano 313, né, Constantino, então, ele se converte, ele passa a interferir, vamos dizer assim, dentro da igreja, né, e vai acontecer os concílios, né, o Constantino, ele vai fazer, ele vai fundar a cidade de Constantinopla lá no Oriente, né, existe todo o Império Romano Oriental, né, lá na cidade de Bizâncio, que é a capital desse Império Romano, ele vai pegar a cidade de Bizâncio, ele vai mudar, né, o nome pra Constantinopla e vai mudar a sede, né, do imperador, né, do governo romano para Constantinopla. E de lá, então, ele vai, os outros imperadores também romanos vão acabar a partir de lá, né, fazendo todo o comando do Império Romano. Então, a... Tanto é que o segundo concílio é lá em Constantinopla, né, que Constantino fundou lá, né, porque, como estava o centro, né, Constantinopla passou a ser um ponto importante, tá? Então, vai haver o... O concílio de Nicei e Constantinopla é o que vai formular todo o credo, né, juda... é... judaico, não, é cristão. Então, o credo é até o que a gente reza até hoje na missa, né, e tem também a versão maior, né, que é o Niceno Constantinopolitano, né, que é aquela versão grande, é nesses dois concílios que vão firmar, né, toda essa base, tá? A base do cristianismo, né, e até a... Esses dois concílios vão servir de base para a igreja também oriental e algumas igrejas históricas, né, protestantes históricas. Também vão estar baseados nesses dois concílios, né, que eles vão definir, né, a natureza de Jesus Cristo como divina e humana, né, e por igual, 100% homem, 100% Deus, né, e isso tá no credo, né, no credo Constantin... Niceno Constantinopolitano vai falar isso, tá? Chega no ano... Dez anos depois do concílio de Constantinopla, 391, O imperador Teodosio vai declarar o cristianismo como religião oficial de Roma. Então, a igreja, né, que era cristã, a igreja perseguida até então, ela passa a ser perseguidora e vai perseguir, né, os pagãos, né, a religião pagã. Então, quem não se converte ao cristianismo acaba sendo perseguido também. É a partir daí que vai dar... A igreja, ela passa a ter uma organização mais próxima de Roma, né, o que acontece, a igreja vai pegar, vai imitar, vamos dizer assim, toda a organização de Roma e vai fazer, vai organizar da mesma forma, né, vai colocar a hierarquia, né, as vestimentas, então as vestimentas do imperador, né, os bispos vão começar a usar, né, então vai ter uma... uma cópia, vamos dizer assim, né. Tanto é que muitos falam que a igreja católica vai... é a partir, né, do... de quando vira a religião oficial de Roma, né, que aí chamam de católico e tal, mas não é bem isso. Existe... vamos dizer assim, tem relatos, né, históricos de que lá no século I a igreja cristã já era chamada de católica, né. Então... não é 100% verdade que vão falar, né, que vai haver isso, né. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilo? Daqui a pouco vai chegar na parte que a Irene gosta, que a gente vai falar lá na Idade Média, né, Irene? É a sua parte preferida da história da igreja. Depois, né, do ano... aí, nos anos 431 e 451 vão ser realizados mais dois concílios importantes, que é o concílio de Éfeso e da Calcedônia, né, o concílio de Éfeso, ele vai... colocar o Espírito Santo como terceira pessoa da Santíssima Trindade, né, e o concílio da Calcedônia, né, vai fechar e vai... se eu não me engano, foi nesse concílio que... foi o primeiro dogma mariano, né, que é o Teotocos, né, que é mãe de Deus. Maria vai ser declarada mãe de Deus, né, e... mais uma vez, né, confirmando que Jesus é Deus e homem, né. Nesses anos, pessoal, até o século V aqui, né, do século II até o século V, havia uma grande discussão qual era a natureza de Jesus, né. Jesus é homem ou Jesus é Deus, né? Como que pode isso? Então, houve várias heresias, né, Hário, por exemplo, né, Hário veio com heresia e tinha outras heresias, né, e haviam muitos conflitos, né, teve até morte de gente que se matava porque, né, falavam que Jesus era Deus ou não era Deus, Jesus era homem ou não era homem, né, como que acontece, né, quem morreu na cruz foi Deus ou foi o homem, né, como que Deus pode morrer, né, se Jesus é Deus, como que Deus ainda morre, sendo que Deus é imortal, aí tem toda uma discussão muito grande, né, é pior do que a discussão da política de hoje, né, que há desavenças nas famílias, nessa época tinha desavenças e morte nas famílias, né, por causa desse conflito, né, era até nas feiras, né, na feira livre, o pessoal ia na feira comprar frutas e tudo mais e ficava discutindo lá na feira que se Jesus era Deus ou era homem, né, até que esses concílios, né, e depois, mais pra frente, em volta, os concílios ainda voltam esse assunto e precisa sempre estar atualizando nessa questão, né, e levando as heresias, né, tem um padre da igreja que é do século II, né, do século III também, vai escrever um livro, né, sobre heresias, sobre as heresias, então vai contar muito sobre isso, né, havia muitas heresias nessa época com relação à natureza de Jesus, tá. Aí depois, no ano 476, o Império Romano do Ocidente, ele vai ser destruído, porque o povo bárbaro, né, que os romanos chamavam de bárbaro, né, que era os germânicos, né, os povos germânicos invadem ali toda a parte ocidental, né, toda a Europa, onde era o Império Romano do Ocidente, e vai, né, destruir o Império Romano. O Império Romano já estava, né, bastante em decadência, né, o exército já estava bem decadente, não estava mais estruturado como antes, né, porque era uma grande força que o Império Romano era o seu exército, que ele desestrutura e tudo mais, né, já há também problemas na economia e tudo mais. Há, então, a fragilidade nas fronteiras e há, então, essa invasão, né. Não é uma invasão que vai acontecer do dia para a noite, né, ela vai acontecendo aos poucos, né, e vai culminar em 476, quando o Imperador Romano, ele vai ser derrotado e destituído, né, do trono romano, e aí as terras romanas vão ser divididas em todos os povos, né, então há vários povos germânicos, né, os francos, os visigodos, né, e tantos outros, agora me fugiu, né, tem vários povos, né, agora fugiu alguns povos, mas aí eles vão, então, entrar e vai acontecer nessa mudança, né, o início da Idade Média no 476. Então nós temos agora a nova fase, a igreja na Idade Média, né, então a igreja já estava toda hierarquizada, né, por causa do, da herança do Império Romano, né, então ele vai herdar, né, toda essa hierarquização do Império Romano, e vai, então, é, poderia ser destruída junto com o Império Romano na igreja, mas que a igreja não vai, não vai acontecer, né, que ela vai, é, entrar, né, vai se relacionar com os povos germânicos que estão entrando, né, os povos germânicos vão ver, né, que a igreja é uma coisa boa, a igreja, né, ela vai, a partir daí, sair do Império Romano, né, porque vai, é, eles vão entrar em, vão entrar pelas fronteiras, né, do Império Romano, pra dentro desses povos germânicos, né, então vão começar as primeiras missões, da igreja fora do território, né, romano, que era conhecido na época, né, e esses povos, então, vão se convertendo também, né, parte desses povos vão se converter ao, é, ao cristianismo, né, e esses povos vão, vão até usar a igreja para que os povos que estão lá nos lugares, né, que ficaram, né, é, lá do Império Romano, a herança do Império Romano, aceitem, né, essas mudanças, que agora, com os povos germânicos, né, entrando, com nova, agora vai ter novas cidades, praticamente cidades-estado, né, vão ter vários reinos menores com esses povos, né, germânicos, tá, e vai ter o início da cristandade, né, o que que é a cristandade? É o sistema de relações entre a igreja e o Estado, né, ou qualquer forma de poder político, né, que possa existir dentro dessas nações agora, né, nações germânicas que vão estar lá presente na Europa, né, e nessa sociedade de cultura, né, vai surgir os bispados e os monastérios, né, então surgem mosteiros, né, e as partes mais, assim, afastadas, né, das cidades, e os bispados, né, que são dioceses, né, e essas dioceses vão surgindo, cada diocese vai ter os seus padres e seus bispos, né, então vai ter toda uma organização, assim, né, dentro dessa cidade, dentro desses bispados, tá, vai fundar, né, várias universidades e depois ordens religiosas, né, então os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos, tudo dentro da Idade Média, né, e vai haver a consolidação do poder temporal com a igreja, né, através da coroação do Carlos Magno, então aqui nós estamos no ano 800, né, já, então você vai ver lá do ano 400, né, até o ano 400 anos, desse ajuste, né, entre povos que vão, há muito conflito, né, porque dentro dos povos germânicos, né, vão ter disputa entre eles, né, e dentro desses povos vão se destacar os francos, né, os francos, eles vão se destacar, que é onde o Carlos Magno, né, se torna rei, e ele vai, esses francos vão, então, vão dar origem ao Sacro Império Romano Germânico, né, porque a ideia da Igreja Católica, junto com os francos, de trazer de volta, né, todo o Império Romano, e as fronteiras, né, desse Antigo Império, então, a... eles têm essa vontade, né, esse objetivo, então eles se juntam, né, e o poder da Igreja é muito grande, né, eles vão ser mais importantes até que o rei, né, o Papa, ele tem uma autoridade muito grande, né, nesse momento aqui da cristandade, em que a autoridade do Papa, ela é consolidada, né, e essa consolidação do Papa, ela vai se dar, né, por ser bispo de Roma, e vão fazer um rastreio, vamos dizer assim, até chegar em Pedro, né, e essa autoridade, construída a autoridade papal, já nessa época, sobre Pedro, né, e por isso que ele vai se tornar, né, o sucessor de Pedro, até pra ter essa autoridade, né, e a autoridade ocidental, por todas, por toda a Igreja, né, inclusive na Igreja Oriental também, né, a Igreja Oriental, ela vai, a princípio, querer se tornar, né, a... Zé, eu tô em aula agora, deve terminar às 10, assim que terminar, você pode, aí vai estar, então, vamos dizer assim, o poder da Igreja, né, ela vai, eu tava falando da Igreja Oriental, né, ela vai querer pra si, né, o primado, quer dizer, a liderança de toda a Igreja, mas isso não vai acontecer, né, porque a Roma vai continuar sendo, né, exatamente porque Pedro, né, fundou a comunidade de Roma, então, o bispo de Roma continua sendo o Papa, o líder, e isso vai continuar, que vai se consolidar aqui, né, com a cristandade, tá? E isso vai, é, crescente, né, até gerar alguns conflitos, e vai, o conflito vai crescer com a Igreja Oriental, a Igreja Oriental, né, vai, vai crescer diferente da Igreja Ocidental, né, ela vai se manter como Império Romano do Oriente, né, então, o Império Romano deixa de existir no Ocidente, mas continua no Oriente, e Constantinopla continua sendo a sede do Império Romano do Oriente, a Igreja Oriental, ela vai crescer de uma forma um pouquinho diferente, né, vai haver muitas disputas, muitas divergências, né, principalmente na questão litúrgica, né, na questão de conhecimento mesmo, né, vai haver um crescimento lá dentro da Igreja Oriental, que vai, que vai falar contra as imagens, né, e, e isso vai agravar, né, as disputas entre eles, até que vai haver um grande rompimento entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, e em 1054, né, há o grande cisma entre as duas igrejas, e elas se dividem, e a Igreja do Oriente deixa de seguir a autoridade do Papa, né, que fica em Roma, e se torna independente da Igreja de Roma, toda a Igreja Oriental, né, que é hoje a Igreja Ortodoxa, né, então, da Igreja Ortodoxa foi, veio dessa Igreja Oriental, né, do Império Romano do Oriente, tá, e em 1073, né, vai acontecer a primeira reforma na Igreja, né, há uma complicação dentro da Igreja aqui, né, uma divisão em que vai existir em vários lugares, né, em vários bispados, né, e agora aqui estamos falando de feudalismo também, dentro dos feudos, né, nobres que compram os cargos, né, de bispo, e esses bispos, e são colocados esses bispos dentro dos bispados, né, dentro dessa, dentro da Igreja, e isso vai, é, colocar, né, a Igreja sob domínio de famílias nobres, né, então, muita gente sem nenhuma vocação pra, pra religião, né, e sem nenhum intuito, nenhum objetivo religioso, na verdade, né, dentro da, dentro da Igreja, vão, vai estar à frente, né, até que veio o Gregório VII, né, e o Gregório VII resolveu, é, acabar com isso, né, tentar reformar e acabar com isso. O que acontecia, né, havia nomeação de bispos pelo imperador ou rei, né, havia a simonia, né, que era o compra do cargo de bispo, né, pelas famílias nobres, né, haviam os padres, muitos padres bispos eram amancebados, né, tinham mulher, tinham filhos, né, e então o Gregório VII veio pra acabar com isso, então ele vai eliminar, né, a influência do rei na escolha dos bispos, exatamente, né, pra que não tivesse a influência do rei até na liderança da Igreja, né, o fim da compra, né, de cargos dos bispos também, pra evitar que famílias, né, tenham um poder ali, né, e ocupem cargos dentro da Igreja para manter a liderança da família dentro da cidade, né, do lugar, do feudo, né, inclusive, e vai, então, renovar o voto de castidade e o celibato, então aqui, né, o Papa Gregório VII, ele vai tornar obrigatório o voto de castidade e o celibato, né, era obrigatório antes? Era também, mas aqui os padres, eles não estavam, como falei pra vocês, não eram, não tinham muita vocação, não tinham nenhuma vocação, na verdade, e eles, então, não estavam nem aí, né, pra questão de ter mulher ou não, né, então aqui vai haver, né, essa obrigatoriedade, então, a partir do ano 1073, né, com a reforma do Gregório VII. Um pouco depois, em 1095, vai começar as cruzadas, né, as famosas cruzadas, todo mundo deve conhecer, né, fala de cruzadas, já lembram lá dos homens com as cruzes, né, lá entre os templares e tudo mais, né, então, em 1095, o Papo Urbano II, durante o sínodo de Clermont, Clermont, ele vai convocar, né, a primeira cruzada, né, através de uma carta, e ele convoca, né, então, os fiéis, né, os exércitos e tudo mais, né, de vários reinos católicos, para que se juntassem e fizessem, né, uma expedição armada para libertar Jerusalém, né, do domínio muçulmano. Então, os muçulmanos surgiram lá no século VII, né, com a, com a religião, né, e eles vão se expandir em toda a parte oriental, boa parte na Arábia, né, dos países árabes, da parte oriental, e vão chegar, né, à terra de Jerusalém, porque, para eles também, Jerusalém é uma terra santa, né, para os muçulmanos. E o que acontece, né, eles não estavam mais deixando, né, a peregrinação, né, dos cristãos, né, lá para a terra santa. Então, eles estavam proibindo a peregrinação, né, e como as peregrinações eram parte importante na vida, né, dos cristãos, e eles vão reclamar por Papa, né, esse ponto, e o Papa vai pensar, vamos libertar, né, a terra santa, né, dos infiéis muçulmanos. Aí ele vai fazer essa expedição, né, juntar um monte de exércitos, né, então tinham bastante gente, né, então vai ter, falam que é mais de 600 mil homens, né, da Alemanha, da França, da Inglaterra e da Itália, e mais alguns milhares de aventureiros, né, de colonos, mendigos, vai ter, né, os mercenários, também, né, vão participar disso, porque a, né, a gente estava aqui na época das indulgências, né, iniciando a questão das indulgências, e aqui o Papa dava uma indulgência plenária para todo mundo que participasse da cruzada. Então, se alguém morresse durante a cruzada, ia direto para o céu, né, não ia nem passar pelo purgatório, ia direto para o céu, porque era considerado, né, um mártir, né, uma morte santa, né, porque era uma guerra santa, vamos dizer assim, né. Então, essa época aqui, né, é uma época em que as pessoas decidiam tudo na espada, não tinha diálogo, era na espada, o diálogo dele era com a espada, quem sobrevivesse à luta de espada era quem tinha razão, né, no diálogo, então era assim que resolviam, né, e tanto é que a primeira cruzada eles vão lá, vai durar até 1097, eles conseguem invadir Jerusalém, conquistam Jerusalém, tem muita gente que morre, muitas mortes lá, né, inúmeras mortes, com derramamento de sangue terrível, e eles então conseguem, né. Só que aí os muçulmanos vêm, reconquistam, depois voltam lá, e vão acontecer oito expedições, né, oito cruzadas até o ano 1272, tá. E no final eles não vão conseguir, né, realmente dominar, vão conquistar a terra lá pra eles, né. Eles acabam tendo, fazendo um acordo, né, com os muçulmanos, e então uma parte lá fica, né, algumas cidades ficam sob domínio, né, dos ocidentais, né, do ocidente, e eles, os muçulmanos, ficam com outras partes, né, e assim, eles vão permitir, né, os peregrinos de ir lá viajar, fazer as orações, visitar os lugares santos, né, sem serem prejudicados, né, sem serem atrapalhados, ou até mortos, né, por causa disso. E também, né, vai ser muito bom pro comércio, né, porque vão conseguir, né, os comerciantes vão entrar em contato de novo com o mundo oriental e vão abrir, né, os comércios, né, porque com o fim do domínio do território romano, né, o mar Mediterrâneo passou a ser controlado pelos muçulmanos, né, então eles conseguiram a liberação de andar pelo mar, né, Mediterrâneo, e aí, então, o comércio alcançou bastante coisa. Então, a princípio, né, vamos dizer assim, há uma mentalidade de libertação, né, essa mentalidade que eles tinham, né, então vai ter uma, vamos dizer assim, um motivo bom, entre aspas, né, para acontecer a motivação da cruzada, né, vai ser um desejo de libertar a terra santa para poder continuar as peregrinações, só que muitos comerciantes, né, muita gente, né, muitos burgueses que estavam crescendo na época, né, depois eles vão crescer bastante, né, vão se tornar muito influentes, né, inclusive no poder, esses burgueses, eles vão aproveitar a cruzada para conseguirem os seus objetivos, que é expandir, né, o mercado e tudo mais, tá. Tanto é que na quarta cruzada, né, em vez deles irem para a terra santa, eles vão lá para Constantinopla e eles vão destruir Constantinopla, né, e vão fundar lá uma cidade, né, um reino ocidental, né, novo, e vai dominar aquela parte, o comércio, né, vai ficar sob o domínio dos ocidentais de novo, tá. Então, aqui, um objetivo que era religioso, na verdade, ela vai ter uma motivação muito além da religião, né, vai ser mais comercial mesmo, com o intuito de ganhar poder dinheiro, né, é isso que acontece normalmente, né, o dinheiro querendo mandar mais, né, e vai ser a grande motivação para acontecer aqui as cruzadas, manter essas cruzadas por tanto tempo, aí, em 1184, vai ser o início da Inquisição. Então, o Papo Alonso III vai publicar essa bula, né, Adiabolendam, e vai, então, criar o Tribunal da Inquisição para combater uma heresia, né, que estava acontecendo lá, né, a heresia cátara, lá no sul da França, e nas cidades do norte italiano. Então, tinha essa heresia, o Papa vai formar um tribunal de bispos, né, que vai virar a Inquisição e vai para lá. Então, esses bispos vão julgar os hereges, né, e se os hereges não se retratarem, eles são excomulgados. Então, a Inquisição era para isso, é para analisar uma heresia, né, ele ia num lugar, analisava a heresia, se aquela ideia é considerada heresia, né, os hereges são convidados a se retratarem, se eles baterem um pé e não quiserem se retratarem, eles tinham excomunhão, né, excomulgados da igreja, e, enfim, era isso que acontecia. Depois de um tempo, né, passado alguns anos, né, no ano de 1273, o Papa, né, Gregório IX, ele vai criar o Tribunal da Santa Inquisição, né, que vai ser mais organizado, né, e vai ser entregue depois na mão dos dominicanos, né. O Papa Gregório IX, né, nono também, no ano 1231, né, um pouquinho antes, né, ele vai impor, né, por causa do Imperador Frederico II, vai, vamos dizer assim, aceitar a pena de morte aos hereges, né, dependendo de como foi essa heresia, né, os hereges poderiam ser condenados à morte, né, pelo Tribunal da Inquisição e seriam entregues ao poder do Estado que iriam executar, né. Então, o Tribunal da Inquisição julgava e entregava para o Estado cumprir, vamos dizer assim, né, a pena, né, o Estado dava a pena e faziam o cumprimento dessa pena, né, que poderia ser a excomunhão, que poderia ser prisão perpétua, né, poderia ser trabalho forçado, ou poderia ter uma viagem, né, de peregrinação, ou fazer o caminho de Santiago de Compostela, por exemplo, né, ou até a morte, né, e tudo mais. Em 1252, o Papa Inocencio IV, né, através dessa bulade estipanda, vai autorizar o uso da tortura para extrair confissões de prisioneiros, mas, assim, não pensem que vai ser todo prisioneiro é torturado, não, não era, né, e também não era todo prisioneiro que era condenado à morte, né, então eram alguns casos muito específicos, né, que acontecia isso, então não era a maioria, era uma minoria que era condenada à morte, e uma minoria muito pequena também que era torturado, né, mas havia as torturas, né, e não eram torturas legais, né, eram bem, torturas bem complicadinhas, assim, bem cruéis, né, depois, né, essas torturas vão acompanhar o Tribunal da Inquisição, né, e quando o Tribunal da Inquisição vai lá no século XVI, né, que o Tribunal da Inquisição vai começar também a atuar contra os protestantes, né, aí vai ter um, né, vai haver umas versões de Inquisição um pouco mais tortuosa, né, que a gente vai ver, né, daqui a pouquinho, que a gente vai ver lá a Inquisição, né, quando assume a Inquisição espanhola, que é terrível, né, então a Inquisição, ela teve um objetivo que era para julgar heresias, depois ela vai passar a ser usada como arma política por alguns reis, né, como os reis da Espanha, lá no século XV, tá, então, aí vai mudar toda a concepção, né, e tudo mais de dentro da Inquisição. A Inquisição foi um período realmente, assim, meio complexo, né, meio negro, houve muitas mortes, né, muita morte política, né, pessoas que eram inimigos políticos dos reis acabavam sendo julgados e mortos, né, haviam também, né, a questão da bruxaria, de bruxas, né, e tudo mais, nós estamos vivendo aqui um período na Idade Média que era, o pessoal era muito supersticioso, era um pessoal muito medroso, né, depois do século XIV aqui, principalmente, né, depois do século XIV, a gente vai ter, né, Dante Alighieri lançando a, né, o seu famoso livro, que é a Divina Comédia, e nessa Divina Comédia, Dante Alighieri, ele, vamos dizer assim, pinta o inferno, né, e ele dá cara pro inferno, né, e as pessoas, então, começam a acreditar, né, que o inferno era do jeito que Dante Alighieri retratou no seu livro, né, e as pessoas, e aí começou, né, quando começa, então, a venda das indulgências, né, essa cara de inferno, ela é vendida, então as pessoas ficam com muito medo, né, as pessoas ficam apavoradas, fora, né, as outras superstições, havia também, né, ainda resquícios do paganismo romano e do paganismo vindo dos povos germânicos, né, e isso tudo, então, é, passava pelo crivo, né, do Tribunal da Inquisição, né, que vai, então, julgar esses casos todos, tá, Então, no curso de História da Igreja, a gente estuda um pouco mais detalhado nessa questão, falamos sobre a Inquisição, né, mostramos, né, algumas questões sobre isso, né, a Irene gostou muito dessa aula, foi a aula preferida dela, né, e marcante até, é brincadeira, a gente teve boas conversas quando falou sobre essa aula, né. Aí a gente vai ter, né, entre o ano 1378 e 1418, um episódio muito triste dentro da igreja, né, que a gente vai chamar de Cisma do Oriente, onde até o ano 1417, tínhamos três papas simultâneos, né, a gente vai ter o exílio de avião, né, de um papa, e esse papa é o papa, se eu não me engano, é o Gregório X, ele vai ser exilado lá na França, e depois ele passa a viver na França, aí depois, até o ano 1378, tivemos sete papas franceses, e a França acabou tomando conta de toda a Santa Sé, né, e a Roma perdeu, né, vamos dizer assim, o domínio da Santa Sé, e então o papa, né, eu não me lembro o nome aqui, fugiu o nome agora, ele volta para Roma em 1378, só que aí ele morre, e é eleito um papa lá em Roma, e depois é eleito um papa lá em Avinhão, aí passa a ser dois papas, aí vai ter depois, né, no início lá do século XV, um Pisa, um concílio, o concílio de Pisa, e lá também elegem um novo papa, aí ficam três papas simultâneos, até que no ano, né, de 1414, eles começam, né, o exílio de Constança, e com o apoio do rei Sigismundo, que era da Alemanha, que era o reino romano-germânico, lá o Sacro Império Romano-Germânico, eles vão conseguir afastar, né, acabar com esses três papas, né, eles são depostos, e é eleito em 1417 o papa Martim V, que passa a ser o único papa novamente, e aí ele vai passar, então, a ter um reino de mais, né, uma liderança com mais tranquilidade. Aí nós vamos entrar na Idade Moderna, né, no ano 1453, né, os turcos otomanos invadem Constantinopla e acaba, né, com o Império do Oriente, e aí nós temos o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, né, e dentro da Idade Moderna, né, vão ter muitos problemas, nossa, é bem complicado, né, depois do sisma do Ocidente, né, a igreja volta, volta, né, a questão, só que há muitas questões, ou, é, nessa época, né, vai surgir universidades, o pessoal vai começar a mudar a mentalidade, né, o povo vai começar a mudar um pouco o seu pensamento, está surgindo aqui, né, o renascimento cultural, né, e, então, a cabeça do ser humano está mudando, né, eles não estão aceitando mais, é só a ideia, né, de, é, a ideia do teocentrismo, né, então o ser humano, ele começa a se valorizar, vão se buscar, né, lá no passado, lá na antiguidade, né, uma base nova, né, de, tanto filosófica, né, quanto artística, e aí vai acontecer algumas mudanças, né, fora que a igreja está precisando passar por várias reformas, então a gente vai ter muitos problemas aqui, né, com relação à igreja, e no quinto concílio de latrão, né, os problemas da igreja são, colocar jogadas debaixo do tapete, ninguém faz nada, né, aí vai acontecer, né, o problema das vendas indulgências, uma campanha, né, o bispo Tetzel, ele vai começar por toda a Europa, vendendo indulgências, né, faz campanhas, até que chega lá na Alemanha, e o Martinho Lutero, né, que era um padre, não tem algo aí, um padre que vivia lá em Indiburgo, né, que era o responsável, né, pela faculdade de Indiburgo, e pela diocese, né, também, com relação ao ensino e tudo mais, era o vigário de lá, né, da igreja de Indiburgo, ele não vai concordar, ele vai, é, discordar de tudo, ele vai achar um absurdo, e ele vai publicar 95 teses, protestando contra a venda de indulgências, né, que não vão ser aceitas, essas teses, né, vai acontecer um conflito entre Martinho Lutero e o Papa Leão X, que é o Papa da época, né, o Martinho Lutero vai fazer várias publicações, vai acusar o Papa Leão X de ser o anticristo, vai falar mal, né, de algumas pessoas, né, do bispo lá de Indiburgo, vai falar de alguns representantes do Papa também, que vão lá tentar conciliar, Martinho Lutero não aceita conciliação, e no ano, né, de, no dia 3 de janeiro de 1521, ele é excomulgado pelo Papa Leão X, né, pela bula, o Martinho Lutero queima essa bula em praça pública, e ele vai, né, então fugir, pra não ser morto, ele vai se esconder lá no, na parte bem oriental da Alemanha, né, com o amigo dele, e lá ele funda a igreja luterana, e ele vai traduzir a Bíblia, né, para o alemão, né, a Bíblia latim para o alemão, e, é, nessa época já temos a imprensa, né, então a Bíblia vai ser impressa, e vai se espalhar rapidamente pela Alemanha, né, então aí, e vão surgir outros, né, por exemplo, aqui, né, em 34, né, o rei Henrique, né, se torna chefe supremo da igreja, através, né, do ato de supremacia do parlamento, e em 1534 ele rompe com o Papa, né, e se torna o chefe supremo da igreja, né, e funda a igreja anglicana. O que acontece? O rei Henrique VIII queria se separar, né, da sua mulher para se casar com outra, o Papa recusou, então ele rompe com o Papa, né, e funda a igreja anglicana, aí todo mundo, né, que tá lá, todos os padres, ou se tornam, né, padres anglicanos, ou, ou então, eles seriam mortos, né, caso não conseguisse fugir. Então, aí a Inglaterra rompe com a igreja católica, e funda a sua própria igreja. Em 1936 nós temos João Calvino, né, João Calvino, ele se encontra, né, com Martinho Lutero, ele tem uma ideia própria, e ele escreve, né, a sua obra Instituição da Religião Cristã, ele tem umas ideias um pouco mais alinhadas ao que os burgueses queriam, né, e então a Calvino, ele é muito bem aceito pela burguesia, e logo, né, surge a igreja calvinista, só que a igreja calvinista, ela vai virar três, né, três ordens religiosas, ordens não, né, vão ser três igrejas, né, e a mais conhecida aqui são a igreja que existe até hoje, a igreja presbiteriana, a igreja presbiteriana, ela vem do calvinismo, assim como os ruguenotes e os puritanos, os ruguenotes na França, e os puritanos lá na Inglaterra, né, muitos desses puritanos, eles vão para os Estados Unidos, né, e vão lá fundar as primeiras comunidades americanas, tudo mais, mas isso é uma outra história. Aí a igreja católica, então, começa a ver, né, muita parte da Europa se tornando protestante, então a igreja vai tomar uma atitude, né, que vai ser a... contra-reforma, né, a partir do Conselho de Trento, né, claro que nesse meio tempo tem a fundação da Ordem dos Jesuítas, e os jesuítas vão ser muito importantes para a igreja, né, principalmente porque eles vão levar, né, a... a igreja católica para o mundo novo, né, e vai também ter, né, a... um reforço da Inquisição, né, que vai tomar toda a Europa, especialmente a Espanha e Portugal, né, e essa Santa Inquisição aqui, né, vai ser a Congregação Sagrada Suprema da Inquisição Romana e Universal, né, também vai ser chamada de Santa Inquisição, que ele vai, então, ocupar em muitos lugares na Europa e vão ser responsáveis por muitas mortes e muitas perseguições, principalmente de judeus, de muçulmanos, né, e de pagãos, que ainda existam, né, muitos judeus, e até na Espanha, a gente vai provocar, né, a expulsão de muitos judeus, muitos judeus saem da Espanha e vão para Portugal, depois Portugal expulsa esses judeus também, e eles vão se espalhar, né, em outros lugares, né, que vão fugir da Europa também, porque vai ter muita morte de judeu, né, e tudo mais. Então, nós temos em 1945, né, o 13 de dezembro de 1945, o início do Conselho de Trento, o terceiro chama, e nesse concílio vai ter três períodos, né, que vai ser lá de dezembro de 1945 até abril de 1947, né, é um primeiro momento, depois de maio de 1951 até abril de 1952, um outro momento, e depois, por último, em 1962 e 1963, quando finaliza todo o Conselho de Trento, nesse Conselho de Trento, então, vai ser, né, restabelecido toda a fé, vai ser restabelecido toda a parte litúrgica, né, vai ser estabelecido a Bíblia vulgata como oficial, todas as outras Bíblias são consideradas não oficiais, não pode ser lidas, né, não pode ser tocada, a que vale verdadeira é a vulgata, e vai ter, então, um momento, né, que a gente até chama de contra-reforma, né, quando o Conselho é encerrado, né, aí vários decretos são colocados, né, e vai ser espalhado, né, toda a questão dessa contra-reforma, tanto é, né, que tudo que foi decidido no Conselho de Trento ficou válido até o Vaticano II, então, imagina, 400 anos, né, em que todas as decisões tomadas no Conselho de Trento, elas vão existir, né, e vão ficar, né, à frente da igreja. Olha o tanto de tempo que a igreja mudou, né, e se atualizou, né, levou 400 anos. Vai acontecer um fato também, né, dentro da idade aqui, moderna, ainda no século XVI, né, em 72, dia 23 e 24 de agosto, que foi a noite de São Bartolomeu, né, onde vários católicos assassinaram um massacre, foi um massacre, né, de vários protestantes ruguenotes, né, que eram calvinistas, a família real francesa, né, arquitetou todo esse massacre, né, que estava acontecendo no dia 23, aqui, uma festa de casamento de um líder ruguenote, lá na cidade de Paris, aí os católicos, né, o exército católico lá, cercaram, né, essa igreja, a igreja, né, o salão lá, onde estavam se reunidos para fazer a celebração do casamento, e foram, durante toda a madrugada, né, de 23 e 24, houve um massacre de protestantes, né, a história, né, fala que mais ou menos 5 mil protestantes foram mortos, né, tem historiador que fala que é mais, outros que falam que é menos, mas dizem, né, na história que manchou de sangue o, né, as ruas de Paris, que quando amanheceu, amanheceu com um monte de gente morta, né, nas suas ruas. Alguns filmes retratam isso, né, algumas séries também, esse momento aqui que foi bem triste, né, da morte, né, bem complicado. Mas, assim, vai haver diversos conflitos entre católicos e protestantes ao longo da história, né, até o século XX, né, houve conflito entre católicos e protestantes lá na Irlanda, então isso vai ser, né, assim, conflito armado, né, nesse sentido. Porque conflito em católico e protestante vai ter, né, até hoje vai acontecer, né, então não vai deixar de existir, né. Protestante é protestante, né, se o protestante não puder ser contra a Igreja Católica, por que motivo eles teriam deixado a Igreja Católica, né. Depois nós vamos ter uma mudança no calendário, né, então até o ano de 1582 era adotado o calendário juliano, que foi Júlio César que implantou, né, lá no século I, antes de Cristo. E aí o Gregório, né, o Papa Gregório, ele vai colocar, né, no lugar do calendário juliano, o calendário gregoriano, né, então no dia 4 de outubro do calendário juliano, no dia seguinte virou 15 de outubro, né, foi o que chama dos 10 dias que desapareceram, que não existiram, né, que sumiram. 10 dias que desapareceram da história, né, porque não existiu, né, esse período. Então, a partir do dia 15 de outubro, né, vai e contou no calendário gregoriano, lá no ano de 1582. Aí vamos ter no século, né, 16, né, a difusão do cristianismo, né, graças às descobertas geográficas, né, do século 16, como essas navegações se espalham pelo mundo novo, o cristianismo vai junto, né, com os portugueses e com os espanhóis, então eles vão, a princípio, lá catequizar, né, os nativos, né, da Terra Nova, né, depois, principalmente, né, os jesuítas, né, a Companhia de Jesus, aí alguns jesuítas começam a defender os nativos, aí alguns são mortos, outros são expulsos, né, aí vai ter vários lugares que vai ter a expulsão dos, né, dos jesuítas, então vai ter essa questão também dentro do século XVII, século XVI, século XVII. No século XVIII, a gente destaca o aparecimento, né, do iluminismo, que vai tornar, né, assim, uma atitude mais racional perante a religião, o iluminismo, ele vai trazer uma parte mais racional mesmo para os homens, né, e vai ter uma contestação muito forte, né, conforme com a Igreja. A Igreja, durante esses séculos, ela vai perdendo o poder, vai ter os reinados absolutistas, né, e com a Reforma Protestante também, a Igreja vai perdendo, né, um pouco do poder, um pouco dessa influência com o Estado, né, ela vai perder, vai, assim, perder um pouco o poder, vai, a partir do século XVII, XVIII, né, século XIX, vai aparecer, né, a questão da Revolução Industrial, aí, novamente, né, a Igreja vai voltar, né, claro, né, antes disso, a gente vai ter a Revolução Francesa, que foi um marco, né, na história, e tivemos o início da Idade Contemporânea, que é a idade que a gente segue até hoje, né, muitas medidas antirreligiosas lá na França, teve um período, né, lá, principalmente a partir de 1793, em que a Igreja, ela vai ser perseguida, né, muitos templos vão ser destruídos ou vão ser transformados em salões lá, de uma nova religião, entre aspas, né, com uma filosofia antirreligiosa, anticristã, anticristã no sentido que eles não aceitam mais a religião, né, e eles vão confiscar, né, as terras da Igreja, os prédios da Igreja, né, e os clérigos que não jurassem, né, a Constituição Civil do Clero, né, que foi emitida lá pelos franceses, eles eram mortos, né, até que depois, lá no ano de 1801, né, quando veio o Napoleão Bonaparte, ele volta, né, a formar uma aliança com a Igreja, e a Igreja Católica volta, né, para a França, né, aí ele vai voltar, né, a ter essa relação, e tanto é que, diante do Papa, né, o Napoleão Bonaparte, ele se coroa, né, se auto-intitula imperador da França, né, só que aí ele acaba depois sendo derrotado, né, nas guerras, e ele vai ser preso e exilado numa ilha, e depois ele morre lá, né, aí nós vamos ter, né, lá já no século XIX, né, alguns dogmas marianos são feitos, né, como o Papa Pio XII, que criou o dogma, acho que eu coloquei Pio XII, mas não é Pio XII, não, acho que é, em 1854, não é o Pio XII, é Pio X, tá, desculpa aqui, depois eu vou corrigir aqui, mas é Pio XII, que ele vai ter o, vai fazer o dogma da Imaculada Conceição, depois o mesmo Pio XII, ele vai, né, realizar o Conselho Vaticano I, no Conselho Vaticano I, né, não vai se reformar nada, né, vai se manter a mesma coisa do Conselho de Trento, pra ver como o Conselho de Trento foi forte, né, a única coisa, assim, mais de maior relevância, dentro do Conselho Vaticano I, vai ser o primado do Papa, a infabilidade papal, que vai ser declarada como fé. Havia, né, a infabilidade papal, né, já era declarada dentro da igreja, mas ele vira dogma a partir do Conselho Vaticano I, né. Mais um ponto importante, depois do Conselho, vai ser em 15 de maio de 1891, em que o Papa Leão XIII vai emitir a encíclica Heron Novarum, né, e aí vai se criar a doutrina social da igreja, muito importante para a igreja, né, é a primeira vez que a igreja vai documentar, ele vai ter uma organização com relação à questão social. Nessa época, né, tinha, ainda falando da Revolução Industrial, né, surgiu uma nova classe social, que era a classe dos proletariados, e os proletariados eram um pessoal muito explorado, né, pelo burguesia, o dono, o burguês, o dono da fábrica, né, e a igreja, vendo a situação dessas pessoas, né, que viviam em condições indignas, né, fora que eram explorados, né, muitos trabalhavam de 20 horas por dia, crianças, mulheres, né, nas mesmas condições, sem segurança, sem nada. Então a igreja, ela vai olhar para esse povo e vai fazer, né, um tratado aí para cuidar desse povo, né, dentro da doutrina social da igreja. Aí, em 1917, né, vai ser criado, né, ou vai ser promulgado o Código de Direito Canônico, né, ele era, não tinha organização, ele foi organizado, né, e depois promulgado, aqui, né, o Código de Direito Canônico, que passa, né, a fazer parte, né, da igreja. No dia 7 de junho de 29, né, vai ser criado o Estado do Vaticano, né, vai receber, né, de Roma o território ali e vai virar o menor país do mundo, né, o menor país do mundo onde o Papa é o chefe de Estado, né, então virou, a cidade do Vaticano vai virar um Estado, vai virar um país, né, independente ali no meio da Itália. Em 1950, o Papa Pio XII, aí sim, o Papa Pio XII, ele vai fixar o dogma da Assunção da Virgem Maria, nessa encíclica aqui, né, munificentíssimos Deus, então aí a Assunção da Virgem Maria vai passar a ser dogma. Aí chega, finalmente, em 1961, com o Papa João XXIII, editando a Bula Humana e Salutes, onde pediu a renovação da igreja e começou o processo do Conselho Vaticano II, que vai ser realizado, né, entre 1962 e 1965, até o Papa, o João mesmo, aqui é santo, né, o São João XXIII, ele vai inaugurar, né, em 1962, vai celebrar a missa, né, e iniciar, assim, o Vaticano II. São ser, durante esses anos, vão ser quatro sessões, né, com muitas discussões, né, muitas discussões acaloradas e tudo mais, onde a igreja, ela passa por uma enorme reforma, né, e dentro de tudo isso aqui, dessas sessões, de tudo que foi discutido, né, foram, é, criados, né, documentos, que são quatro constituições, nove decretos e três declarações, né, que foram elaboradas e aprovadas, né, no Conselho, e quem finaliza, né, o Conselho vai ser o Papa Paulo VI, né, o João XXIII, ele morre, né, e não consegue finalizar, e quem finaliza é o Papa Paulo VI, que depois ele vai levar, né, pro mundo essas decisões, né, ele vai viajar bastante, né, é o Papa que com, depois de muito tempo, ele sai, né, de lá, da cidade do Vaticano e vai correr o mundo para levar, né, as mudanças que foram definidas lá, né, dentro do Vaticano II, e aqui, né, então temos as constituições, as declarações, os decretos, né, a gente pode ver aqui, né, o Dei Verbum, que é sobre a revelação, né, o Lumi Gentium, né, que vai falar sobre a igreja, depois a, é, o Sacro Sanctum Concilium, né, que é sobre a Sagrada Liturgia, né, que vai mudar totalmente a liturgia da igreja, que vai passar a ser falada na língua, no vernáculo local, né, o padre vai se voltar para o público, né, agora todo mundo vai entender o que está sendo falado, né, a Bíblia, ela vai ser lida na língua também, né, o vernáculo local, a língua natal das pessoas, né, então a gente consegue entender o que está na Bíblia, consegue entender o que o padre está falando, então, toda essa reforma, né, e o Gaudium et Spes, né, que vai falar sobre a igreja, o mundo atual, né, que é uma visão, né, atualização da igreja no mundo moderno, né, agora tu viveu num mundo contemporâneo, né, diferente do mundo medieval, e que precisava, então, ter umas mudanças, né, e tem as declarações, né, gravíssimo, educatione, sobre educação cristã, nossa etática, é muito importante, que vai mostrar as relações entre a igreja e as não cristãs, principalmente com o judaísmo, né, que até então, a igreja católica, né, falava, tratava os judeus como pérfidos, né, na oração universal do sábado santo, né, da sexta-feira, desculpa, na sexta-feira, né, quando orava pelos judeus, chamavam os judeus de pérfidos, né, então, aí depois disso vai ser retirada, essa palavra, vai entender a importância, né, do judaísmo para o cristianismo, né, vai enxergar, né, o cristianismo como a base, né, do judaísmo como base do cristianismo, então, há toda uma mudança na relação, e também nas outras religiões não cristãs, né, com os muçulmanos mesmo, com as igrejas orientais, né, e vai ter toda essa relação. Então, aí vai ter os outros decretos também, né, o Adjentis, é muito conhecido, né, também, então, tem, é, tá relacionado aqui, né, quando a gente estuda a história da igreja, a gente fala com mais detalhe, assim, claro, não dá tempo a estudar documento por documento, mas a gente comenta, né, um pouco de cada um, tá, e também, né, a gente encerra o curso de história da igreja, falando, daqui do, da região aqui da América Latina, né, que é a, o Conselho Psicópico Latino-Americano, né, que foi criado lá em 55, né, e depois, as conferências que foram realizadas, né, lá, a partir do Rio de Janeiro, em 55, depois, a de Medellín, Puebla, Santo Domingo, e Aparecida, que foi a última, né, em 2007, aí, que é a última, e é o que tá valendo, né, o texto, que é mais atualizado, aí, que foi o, com o Papa Bento XVI, né, teve presente, tudo mais, geralmente os papas estão presentes, né, nessas, é, conferências, e nessas conferências aqui, né, a igreja, ela vai olhar com o óleo mais específico para a América Latina, né, que é uma região diferente da Europa, né, muito diferente, especialmente porque nós somos um país, um país mais jovens, e principalmente países em desenvolvimento, né, com muita gente pobre, com, né, com muita pobreza, muita gente com dificuldade, e é aqui, né, que a gente tem a questão, né, principalmente as igrejas daqui da América Latina, que tem a preferência pelos pobres, né, a igreja, ela tem o, o trabalho, né, o voltado, né, os olhos voltados preferencialmente para os pobres, e em cada uma dessas edições do, né, de conferências episcopais, né, daqui do CELAM, todas elas se declararam assim, né, então há todo um olhar, né, mais específico, que é da onde se tira todo o trabalho que é feito, né, dentro das igrejas latino-americanas, e a CNBB, por exemplo, que faz parte do CELAM, é onde a gente consegue ter um trabalho, né, específico em cada localidade, né, e, então, o curso de história da igreja finaliza, é quando a gente dá um, um parecer, né, de cada uma das conferências, para a gente ver como que está atuando, né, atualmente, né, a igreja, e a igreja, né, hoje temos o nosso Papa, né, o Francisco, que está aí, né, é um Papa que veio, entrou na igreja para, para poder, né, bater de frente com algumas coisas que estavam acontecendo lá, e ele vem fazendo um bom trabalho, né, a meu ver, eu acho que a, a grande maioria da igreja também pensa assim, né, porque eu, e principalmente, né, porque ele é um Papa muito voltado a, é, a pastoral, né, ele sempre foi, é, um bispo, assim, muito atuante lá na Argentina, né, com relação à, a causa, principalmente dos mais pobres, né, e, então, ele entende bem essa questão, por isso que ele sempre fala, né, que a gente tem que olhar para os mais pobres e tudo mais, né, porque é a parte que mais é prejudicada mesmo, né, a parte mais esquecida, vamos dizer assim, né, em que a declaração dos direitos humanos, né, ela fala, né, que o Estado tem que, pelo menos, manter uma dignidade, né, para esses povos, e muitas vezes o Estado esquece, né, desses povos, alguém precisa dar uma chapalhada, né, e a igreja que tem essa função de ser profeta, né, porque é a função de nós, né, cristão católico, sermos profetas, então temos que anunciar e denunciar aquilo que está contra, né, a palavra, contra o Evangelho, e aí é o papel do Papa e o papel nosso, né, principalmente aqui na América Latina, que é um lugar de gente muito pobre, né, e que está em desenvolvimento, assim, e que precisa ter esse olhar. Ufa, falei muito, hein, pessoal, já passou até das 10, peço desculpas aí, né, mas a, eu resumi até, que legal, né, dois mil anos de história, então eu consegui pegar uns pontos principais, assim, mas quando vocês forem fazer o curso de teologia, né, eu imagino que vocês vão fazer, a gente vai estudar um pouquinho mais detalhe, né, a gente conta alguns pontos mais, alguns acontecimentos mais, assim, conta, né, alguns fatos mais detalhados, pra gente entender, né, todo esse processo, né, que a igreja passou, de uma comunidade lá de judeus, para ser uma das igrejas, das maiores igrejas do mundo, né, e a igreja católica tá aí, né, presente, vivendo aí nos seus, tivemos seus altos e baixos, tivemos uma trajetória, né, um pouco complicada, em certos momentos da história, mas sempre com gente, né, apesar de ter muitas pessoas que não tinham vocação, e tudo mais, tivemos muita gente vocacionada, muita gente que trabalhou, né, esteve lá presente na Europa, principalmente nos momentos, né, em que a Europa passou, né, na dificuldade da fome, na dificuldade da peste, né, em muitas e muitas guerras, né, viveu muitas guerras em Europa, e a igreja estava, o pessoal, né, os cristãos estavam lá presentes, trabalhando, né, atuando firme, pra ajudar as pessoas mais necessitadas, né, e até, né, no século XX, aí, as primeiras, segunda guerra mundial, né, também uma atuação da igreja, né, forte em relação a, a proteger, né, os necessitados, né, muitas, muitos judeus foram salvos, né, pela igreja católica, durante a segunda guerra mundial, né, tivemos padres que foram mortos, né, também nos campos de concentração, né, aqui um, a gente conhece, né, um santo que é o, ai, agora vou, não acredito que vai fugir o nome do, do santo, que é o padroeiro lá da, rádio município da Amaculada? Maximiliano Maria Koube. Isso, São Maximiliano Maria Koube. A gente conhece a história, né, que ele deu a vida pra salvar um pai de família, né, então, é, ver como que a igreja tem muitas pessoas, né, santas, pessoas vocacionadas, pessoas sérias, né, que trabalham para o bem, né, é claro que a igreja é de humanos, né, e por ser de humanos, ela vai ser, como a gente fala, né, que a igreja é santa e pecadora, né, una, católica, santa e pecadora, né, porque são humanos, e nós humanos somos pecadores, cometemos erros, né, temos nossas falhas, e só Deus é perfeito, então, é assim, né, com o ser humano à frente, vai acontecer equívocos, né, sempre vai acontecer equívocos, mas é isso, não quer dizer que a igreja não tem a sua santidade, né, porque ela traz, né, toda a marca que Jesus deixou, né, um dos sacramentos, né, que o próprio Jesus trouxe, né, e deixou, então, a gente dá continuidade, nós estamos aqui, né, pra seguir em frente, né, e levar a boa nova de Jesus, né, pra todo mundo, somos responsáveis pela implantação do reino de Deus no mundo, né, como os cristãos católicos, nós temos responsabilidade por implantar o reino de Deus e ser profeta, né, a nada, ver o que tá acontecendo, e aquilo que não tiver de acordo com o evangelho, né, denunciar e anunciar o, a palavra de Deus, né, anunciar o oráculo do Senhor, né, temos essa autoridade, como somos, quando somos batizados, né, recebemos a autoridade de profeta, então, é o nosso papel, e qual a melhor forma de se tornar profeta? É estudando, então, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, mais a gente se consolida na fé, né, e na certeza da caminhada, e a gente fica forte, firme, né, e seguimos em frente. Pronto, pessoal, prometo não falar mais nada, falei bastante. Muito obrigado. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu não acredito que vocês estão querendo ir embora mesmo, né, não querem falar mais nada, para não dar risco, né, para ficarmos aqui até as 11 horas da noite falando. Fernando. Oi, Irene, eu achava que você não ia falar, né? Você acha que eu ia passar batido? É, passamos pela inquisição sem seu comentário, achei estranho. Não, eu não ia fazer isso com o pessoal, nem com você, não. É que eu demorei para achar o microfone aqui, só agora que eu estou achando ele. Não, excelente a aula, gostei demais, demais, demais. Você vai mandar esse material para a gente? Bom, vou mandar sim, eu tenho que mandar os outros dois, né, eu vou mandar tudo para o Hugo, para o Hugo deixar disponível lá no site, mas vou mandar sim, tá? Eu vou passar em PDF, eu vou corrigir algumas coisinhas, né, vou passar no PDF, aí eu passo para vocês, tá? Tá bom. Sem dúvida, vocês vão ter esse material sim, o material das outras aulas também, tá? De Pentateuco, de Palestina, também vou passar para vocês. Tá ótimo. Obrigadão, e obrigado pela aula, viu? Eu que agradeço a paciência de vocês, por estarem aí disponíveis para me ouvir. E a todo mundo que vai assistir a aula depois, né, também, vamos seguir firme e forte. Nós viemos aqui para isso, né? É isso aí. Um abraço, boa noite a você e para todo mundo. Boa noite. Eu poderia dar 13 motivos para a gente melhorar, realmente, a situação do nosso país, mas não vou falar nada, né, não vou ser tendencioso para nada. e não vou entrar em nenhum, nenhuma polêmica aí. É, por favor. Já basta as que eu... Mas eu daria 13 motivos, tá? Para falar para vocês. Eu gostei dos seus 13 motivos, né? Exatamente. Vocês querem mesmo ficar aqui até meia-noite, né?